Eu quero ir para o altinho Se ele adora mais alguém Quero ir ver do meu amor Se ele adora mais alguém Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinha Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinha Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem Eu quero ir para o altinho Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinha Se ele adora mais alguém Se ele me ama a mim sozinha Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem Eu quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem E a alegria de uma mãe É uma filha solteira E a alegria E a mamãe É uma filha solteira Casa a filha Ai vai-se embora Vai-se a rosa da roseira Casa a filha Ai vai-se embora Vai-se a rosa da roseira Ai vai-se embora É uma filha solteira Essa é a rosa da roseira Que ela me ama bira da roseira Tira-losa da roseira Tira-losa da roseira Tira-losa da roseira E dois tques Tira-losa da roseira Tira-losa da roseira Obrigado.